E aí galera, sejam muito bem vindos ao canal do Rizão, estamos de volta com mais um episódio da nossa série magnífica de Transport Fever. Bom, eu arrumei o lance do trem, tinha quase uma gambiarra aqui para deixar trilhas assim, ainda tem algumas coisas que talvez uma usabilidade melhor no game melhore e eu descobri que, mais bem, não foi uma boa ter dois trens. E por que eu falo isso? Porque aumentou muito o custo. Bom, vamos tirar o lance do gasto, mas você vê que tem dois trens aqui parados, tá vendo? E esse aqui tá carregando também, mas de compensação aqui também vai aumentar, ó. Certo, o que eu quero fazer? Já que a gente tá trabalhando na linha do trem, vamos... Vamos melhorar toda a infraestrutura ao redor do trem. Quando você vem aqui, esse cara tem aqui comida. A gente tem o lance de comida pra cá e ele manda comida pra cá. Tem alguma outra cidade aqui perto? Fala que não dá pra levar passageiro e carga, né? Bom, a gente poderia tentar trazer comida pra cá. Hum... Onde fica a parte industrial aqui? Industrial... Nossa, quase não tem, né? Fica no rio aqui. Nossa... É, o Harrogate Regional tá bombando. Ué... Ué, deixa eu ver esse negócio aqui. Ó, só que ele não faz dinheiro. Bom, vamos fazer ele fazer dinheiro então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Harrogate Regional. Vamos ver como é que a linha tá. Um, dois, três, quatro, tá? Bom, então a gente podia pensar... Eu gosto muito de ficar olhando, né? Como que as coisas ficam, né? Ó, a galera aqui já tá com fuscazinha, tá vendo? Vindo fazer um shopping e esses caras são de fila aí. E trabalha em fila aí. Tá, então vamos pensar. Nós poderíamos aqui... Aqui é uma área residencial. Então... Um aeroporto aqui, quatro pessoas. Aos poucos eu acho que o aeroporto vai melhorando. Ahn... Bom, três residentes. Deixa eu ver aqui. Como é que a gente colocaria uma estação de trem pra pessoas? Tá. Nossa, muito... E aqui... Três pessoas. A gente tem que ficar de olho. É... Bom... O aeroporto... O avião pousou. Treze pessoas? Nossa. Fez grana. Fez grana. Olha. E tá decolando cheio. Bacana. Bom... Uma opção... Seria... Um hub... Aqui. E trazer transporte pra cá. Nossa, mano. Olha aqui. Herald Gate e Hemsworth. Hemsworth. Então aqui... Um, dois, três, quatro, cinco. Você viu, mano? Agora tá bom um monte de gente aqui. Vamos ficar de olho aqui em cima. E vamos ver rotas que não são profitable. Olha nessa aqui. Olha nessa aqui. As finanças. 500 mil de gasto. Por quê? Tô achando que essa linha aqui tá com muita gente. Muito carro. Olha aqui, ó. Herald Gate Regional. Lotado de gente. Ó. Fadinha essa porra. Tá. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Beacon Field. Esse cara de siderúrgico aqui, carvão, tá ruim. Vamos dar um jeito nessa linha aqui. Uh. Uh. Roads. É. O que tá rolando aqui? Roads. O que tá rolando aqui? O problema desses caras aqui que ainda tem... Bom, vamos lá. Essa cidade tá crescendo. Aqui, ó. O avião tá começando a dar dinheiro mesmo. Ó. Ano passado já não deu. Mas aqui tem 13 passageiros. Tá. Eu tô pensando no seguinte ponto. É... As cidades precisam receber mais comida desses caras aqui. Se não, essa rota bruta que a gente tem aqui... Vai começar a dar problema. Que esse cara vai começar a ver que tá... Vamos deixar aqui no canto aqui. Bom, mas por enquanto o negócio tá caminhando. Vamos ver. Ah, a rota aérea tá dando prejuízo. Filha e siderúrgica. Tá. Beleza. Vamos... Vamos por... Uma coisa por vez. Bom, esse cara aqui... A gente precisa de uma outra coisa pra dar dinheiro forte. Bom, olha aqui. Aqui a gente consegue transformar... Trazer comida. Daqui pra cá. É, a gente consegue. É, ó. Ao invés de a gente mexer muito ali, a gente poderia mexer aqui. Ah, mas aqui é outra fazenda, né? Fazenda, fazenda. Fazenda. Veículo 21. O que tá rolando aqui com o 21? Carvão. Da onde que ele é? Carvão. Set vehicle. Freight. Open Blitz. Beleza. Troca lá. Você vê, né, meu? É complicado esse negócio aqui. Tá, você tá vindo o quanto de ferro e... Pausa aqui. Essa rota aqui não vai virar, não. Pra isso, não. Talvez a gente mande o aço pra algum outro lugar mais longe. Mas não. E o carvão... Mandar o carvão pra cá também. Mas se a gente fortalecer aqui... Bom... Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar aqui. Eu tenho que... Pagar um pouco desse empréstimo, né? Aqui, ó. 300 mil de... Ó, o trem 300 mil. Isso aqui tá bem dividido aqui os gastos, né? Ó, o ar também tá melhorando. Quando você larga um certo tempo, ele começa a dar preferência, né? Ó, 15 pessoas. Pra começar a perceber que a rota ali tá dando... Maior trampo aí na... Uia! Olha esse avião. Ahn... Replacement aqui. Pronto. Siderúrgica tem. Bom, mas é isso aí mesmo. Vamos... Vamos só dar uma espiada... De leve aqui nesse avião. Uia! Vinte e um passageiros. Vinte e três passageiros. Vinte e três passageiros. Só que esse aqui é bem rápido. Que bacana. Custa cinco milhões. Um avião desse aqui seria bom pra gente pegar uma... Uma rota longa, né? O que que é o meio? O que que é o meio? Acho que é o meio do mapa. Eu quero um lugar pra poder desenvolver um aeroporto gigante. Um lugar que tenha bastante espaço. Esse cara aqui a gente colocou esse aeroporto aqui, mas mesmo assim não é um dos lugares melhores. Aqui talvez. Ó. Aqui nesse pedaço aqui assim ó. Apesar de estar muito próximo desse aqui, não tem problema. Acho que não é um problema aeroporto. Aqui... Ou... Aqui em cima. Nesse pedação aqui a gente pode transformar no hubzão nosso aéreo. Mas é muito longe. Bruton. É. Aqui pode ser um lugar legal. A gente coloca ele aqui assim ó. É. Bom. Enfim. A... O esquema aqui vai ser fazer o transporte de trem. Carga. Vamos pegar essa aqui. Vamos botar High Speed e deixar tudo do jeito. Um. Um. Dois. Três. Quatro linhas. Ótimo. Bom. Quatro linhas. Uma linha aqui vai vir pra cá já. Não com o suficiente. Mais uma linha aqui vai vir pra cá. Um. 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 milhões e se esse túnel é pesado em vamos fazer diferente então vamos botar na na pista aqui do meio não novecentos mil morro Estamos tendo prejuízo, onde foi gasto novos veículos, gastou um milhão com novos veículos Vamos fazer o seguinte aqui, dois Beleza, ah tá, vamos lá, vamos olhar esse cara aqui Bright House, Replacement, Passageiros, vamos ver quanto cabe aqui, 15, esse aqui Beleza, sei que ainda tem alguns lugares que tem, ainda a gente tem, um aqui, não, a gente trem, trem, é o passageiro, o, a gente tem busão Opa, vamos ver o que vem de novidade, olha, trenzão, beleza Bom, o que a gente fez aqui, uma linha que vai pegar carvão daqui e vai jogar aqui E a gente vai eliminar aqueles carros dali É, vai dar certo? Opa, se a gente tá com 23 milhões, você vê quanto tempo vai demorar pra pagar o outro, né Custo de construção Repay Eu me preocupo muito com essa linha aqui Olha a quantidade de grão que tem aqui E tem pouco livestock O que que tá falando aqui Try to ship more livestock É, eu tô com a impressão que eu podia fazer um trem de grão É, vamos fazer isso Vamos vender os vagões aqui Um, dois, três, quatro, cinco Vagão Grão Olha, olha a quantidade de passageiros, hein Grão Um, dois, três, quatro, cinco Aí, tá vendo? Esse aqui vai carregar mais grãos que o outro Vai rolar Aqui tá produzindo pra caramba E mesmo assim Ó, 92% Bacana E aqui Filho 76% Nossa, mas essa cidade aqui tá Mega hardcore, né 1.154 1.154 Onde vai essa galera Regional O regional já começou a dar dinheiro Ou ainda tá na Na bosta Tá na merda lá 130 pessoas no trem Vamos ver E dá prejuízo É, não Não vai rolar, não Ou você vai pro filho aí E você vai pro Harrogate aqui Harrogate Filho aí Grandover Nossa, olha o trânsito aqui Na ponte Bom, eu vou fazer o seguinte Vou puxar a ponte aqui Colisão Colisão com o quê? Tentar trazer os carros pra cá Só queria entender Aonde que é essa colisão Nossa Filho aí Notado 66 Vamos pegar uma pista assim Colisão Será que se eu apagar aqui? Opa Tem uma travadinha Nossa, vai tudo pro pau aqui Pausa Será que eu consigo dar um upgrade aqui? É, não vai Bom E se eu fizer isso aqui? Puta merda O que que é esse colisão aqui, mano? Opa Só que aqui não passa trem E se eu fazer assim? Tá, vamos resolver essa parada aqui Aqui tem algum trem? Não Então Apaga aqui Vamos ver se a gente Conecta aqui Agora Impressionante Né Esses Too much slope Vamos conectar Ok Vamos ver se eu consigo dar um upgrade na ponte Eu acho que Consigo Aqui Beleza Tem algum alerta aqui? Não Bom Bom, eu acho que agora ficou melhor Essa entrada aqui não dava pra trabalhar Agora a gente joga todo mundo pra cá Tem como dar upgrade aqui? Tem Extra large street? Não Nossa Beleza Aí ó Conseguimos botar uma rota maior Mais larga Vou pôr 13 pessoas no avião aqui Filha e fazenda 700 mil E carvão continua dando 200 pau de prejuízo pra gente ano Vou ver se eu vou ter que fazer alguns empréstimos aqui Ou a gente paga Esse Também a gente tá com 21 milhões É muita grana É muita grana Bom Sons é muito legais Olha a quantidade de aço que tem aqui A gente vai trazer esse aço pra cá Ahn Filha que a gente já tá em 1964, né? Passa rápido os anos aqui no game Try to ship more food Eu imaginei que ele fosse reclamar disso Posso Olha esse aqui Grãos É Tem que Assim que esse navio Esse navio Esse Vai, vai pra lá Eu vou trocar esse Esse trem pra ser só grão mesmo Porque esse aqui fica parado Mas o outro fica rodando Produzindo muito grãos aqui Nossa, um milhão negativo Oitocentos mil Beleza Um milhão Um milhão Pronto Agora com isso A gente vai dar uma Aliviada Nossa, olha o que eu tiro de comida que tem aqui Nessa fábrica Talvez se a gente... É o que eu tô falando Se a gente não resolver esse negócio logo Será que eu consigo fazer uma rua aqui E levar comida pra lá E já foi o dinheiro Bom, vamos encerrar por aqui galera E eu vou juntar um pouco de dinheiro enquanto isso E pro próximo episódio Vamos ver se a gente constrói Na verdade, acho que no próximo episódio A gente já podia fazer o trem O problema é que o trem custa tipo 10 conto Pra fazer um trem Então o trem é um negócio pesado E a minha preocupação nesse momento É fazer comida Chegar O que também pode ser uma opção De a gente meter uma linha de carro aqui Vindo pra cá A gente pega a comida daqui E atravessa tudo Vamos fazer isso pro próximo episódio Valeu galera, grande abraço E até mais